No mapa natal, o Júpiter, de uma maneira geral, a função do Júpiter, quais são os mecanismos que ele rege. Então, rege a manifestação de Júpiter no mapa natal. Júpiter rege expansão, crescimento, avanço, prosperidade, sorte, processos legais, apadrinhamento, encontrar padrinhos, prestígio, favorecimento e abertura de oportunidades. Quando ele se encontra retrógrado no mapa natal, os avanços, a multiplicação, não vem na primeira tentativa, na primeira abordagem, no primeiro movimento, nos primeiros passos. Eles chegam depois de um número maior de repetições em direção a melhorias e prosperidade. É como se a pessoa tivesse que voltar, retornar às tentativas para que o resultado de aumento e de expansão aconteçam. Cheguem. Ou seja, a pessoa tem que repetir as tentativas para que o processo de aumento e expansão chegue. Ou seja, para ela não ficar no mesmo ponto, batendo sempre na mesma tecla, e possa dar passos maiores, aberturas maiores, ela tem que repetir a operação. A pessoa tem que ensaiar várias tentativas de modos diferentes, formatos diferentes, em times diferentes, com prazos diferentes, para saber qual a que funciona e resulta em crescimento e prosperidade. Não vai ser na primeira tentativa de trabalho, por exemplo, a primeira tentativa de entrevista de um trabalho, ou do envio de uma proposta de trabalho, que a pessoa vai ser contratada, ou a proposta aceita, ou não, pelo menos não pelo salário almejado, ou superior ao que ela se encontrava. Pelo menos não na primeira tentativa, não no primeiro momento e não na primeira abordagem. O ganho, a vantagem, a abertura, não vem de cara. Ok? Bom. Outro efeito, né? Há um recuo, um retrocesso, há idas e vindas no processo de expansão. Não é que ele não acontece, ele se dá. O processo, Júpiter vai entregar a função dele de expansão e de crescimento. Qual é a função de Júpiter? É tirar a gente do ponto que a gente se encontra, para que as coisas não fiquem estagnadas, não fiquem programadas no mesmo tamanho, na mesma dimensão, que elas possam evoluir, avançar, crescer, prosperar. Ok? Multiplicar. Só que aqui, no caso de Júpiter retrógrado, há, como eu falei, essas idas e vindas, avanços e recursos no processo de expansão. Ou a coisa vai indo muito bem, vai desenvolvendo, vai expandindo, num ritmo muito bom, depois o ritmo decai. E a expansão reduz de ritmo, reduz de entrega, reduz de dimensão. Ok? Todo o planeta retrógrado funciona dessa maneira. O processo de decolar vem depois da pessoa dominar, através de algumas experiências repetidas, o que faz, no caso dela, as coisas prosperarem. A pessoa tem que decodificar, desmontar a função do planeta, para saber como o planeta atua, para ela, e como ele entrega a sua função, o seu resultado. Cada planeta tem uma função, então a pessoa vai ter que decodificar, descobrir como é que essa função funciona, no caso dessa pessoa. Ok? Vamos lá. Tipo, um exemplo, às vezes que eu fiz, olhando retrospectivamente, a pessoa, Júpiter retrógrado, vê assim, às vezes que eu fiz assim, ou assado, ou nesse time, ou com aquela pessoa, ou me apresentando desse jeito, eu percebi que o resultado foi melhor do que quando eu fiz daquele outro modo. Que, por sinal, quando eu fiz daquele outro modo, a coisa estancou e parou de crescer. Então, eu vou tateando, até montar a minha fórmula. Fórmula de crescimento. Eu preciso percorrer todo o caminho de volta, para eu entender como determinada coisa deslanchou na minha vida.